Fala, Sardins! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e chegamos no Grande Prêmio da Inglaterra para iniciar a segunda metade da nossa última temporada do My Team aqui no Fórmula 1 2020. A situação do campeonato do momento é a seguinte. A gente lidera com 182 pontos contra 81 pontos do Russell, o nosso companheiro que já caiu para a quinta posição. Entre eles está o Stroll, o Magnussen e o Correia. Enfim, ele está deixando muito a desejar no campeonato de pilotos. No de construtores, a situação está segura. A gente está com 263 pontos contra 158 pontos da Mercedes e a Renault vem com 156 e a Racing Point com 152. Então, vamos embora. A gente tem a situação do Russell para resolver e eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. O Russell me decepcionou porque eu esperava que ele, com o carro de equipe de ponta, ele fosse brigar pelo título comigo da mesma forma que o Norris fez na última temporada. Então, seria uma forma perfeita da gente encerrar a nossa série do Modo My Team com a última temporada disputando o título com o Russell, um piloto forte. Enfim, ele praticamente está com tudo no 100. Falta só três pontos de experiência para ele ser, entre aspas, o piloto perfeito. Mas ele não está conseguindo andar com esse carro. Então, por conta disso, por ser a última temporada, vocês sabem que eu sempre fui contra de trocar pilotos durante a temporada, mas por essa ser a última temporada e a gente está disputando, a gente querer encerrar com chave de ouro, vamos para o mercado de pilotos escolher outro piloto. Bom, eu tenho aí três nomes que eu gostaria de... que tem aí para escolher, vamos dizer assim. Primeiro, o Lance Stroll, porque ele é o atual vice-líder do campeonato, então, teoricamente, ele é um candidato a assumir o carro, porque se ele, sem esse carro, já é vice-líder, teoricamente, sendo um carro mais forte, poderia dar um calor no campeonato e poderia se aproximar da gente para a gente ter uma briga. Esse é o ponto a favor do Stroll. Outro piloto que eu gostaria de ter na equipe seria o Sérgio Sete Câmara. Por quê? Porque é brasileiro, a equipe é brasileira, ele já correu na equipe na época que a equipe não era tão forte, agora a equipe é forte, então, será que seria... se ele tivesse aí o nosso carro, será que ele brigaria por vitória? Seria legal ver aí dois brasileiros disputando o título. Então, esse é o ponto a favor do Sete Câmara. E o outro piloto que eu gostaria de ter como companheiro de equipe é exatamente o Max Verstappen. Por quê? Porque ele foi nosso companheiro de equipe e nós perdemos o título para ele. Quando ele foi companheiro, ele foi campeão em cima de mim e eu gostaria de ter essa chance de ter uma revanche para cima do Verstappen. Claro, gente, vocês têm que entender que caso, por exemplo, a gente escolha o Verstappen, a situação já não começa igual, né? A gente já está com muito ponto de vantagem, se eu não me engano. Eu estou com 182, o Verstappen tem só 52, ou seja, são 132 pontos de vantagem para ele. 130 pontos de vantagem. Então, obviamente que a nossa situação estaria mais fácil. Mas, nesse momento, eu estou pensando em qual desses três pilotos, qual deles poderia equilibrar a disputa do campeonato? O Stroll por ser o vice-líder, o Verstappen por ter sido nosso companheiro e a gente ter perdido o título, ou o Sete Câmara por ser um piloto brasileiro e aí numa equipe brasileira seria a chance dele brigar por um título. Enfim, é difícil de tomar essa decisão. Nenhum dos pilotos que eu escolher, obviamente a galera vai ficar 100% feliz. Porém, eu vou apostar no Verstappen, gente. Eu não vou nem fazer muita média. Eu vou apostar no Verstappen porque o Verstappen é um piloto forte, é um piloto que, quando esteve na equipe, andou muito bem. Então, acredito que se ele assumir agora o carro, ele vai brigar pelo campeonato com a gente, vai brigar por... Imagino eu que ele vai estar no pódio em todas as etapas, vai tirar pontos da gente, vai tentar se aproximar. Então, eu sei que é difícil. A nossa situação no campeonato está mega confortável. Estamos com quase 100 pontos de vantagem. Mas, enfim, eu gostaria de ter alguém tentando dar um calor na gente até o final da temporada. Espero que esse alguém seja o Verstappen. Como eu falei, a questão aqui não é a justiça de a gente não estar começando o campeonato no mesmo ponto, mas é mesmo a gente ter alguém até o final competindo. Se o Verstappen ficar até o final ali, tirando o ponto de dificuldade da nossa vida, já valeu. Se não, vai dar no mesmo que estava com o Russell. Então, assim, não tem muito para onde ir. Vamos aqui abordar o Verstappen. A abordagem aceita. Vamos dar o valor mais alto para ele. Quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acham, qual piloto vocês escolheriam. Olha aí, o Verstappen já assinou, não teve leilão, não teve dificuldade, não teve estresse, não teve nada. Está aí na nossa equipe até o final da temporada. E agora a gente vai seguir aí para o grande prêmio da Inglaterra. A Mercedes está na nossa frente. A Mercedes deu um salto grande, porque a Racing Point estava na frente deles. Mas, enfim, isso por um lado é bom, que a Mercedes esteja bem, porque significa que o sete câmara pode ter um carro para poder brigar pelas melhores posições. Então, teoricamente, o Verstappen agora chegando na equipe com o sete câmara na Mercedes e o Stroll na Racing Point, que são as três principais equipes, pode ser que fique legal também. Vamos aqui preencher a nossa lista de atividades. Potência. E também aqui, beleza, tudo pronto. Vamos avançar no tempo. Sempre lembrando, pessoal, se você quiser liberar o seu poder de Super Saiyajin e ajudar o Velocidade Alta a continuar crescendo, não deixe de se tornar um membro. Acesse o primeiro link aqui na descrição. Aqui na descrição você também encontra o link do nosso canal de cortes, onde a gente coloca trechos de quase cinco anos de história do canal e também o link do nosso canal de vlogs, onde eu e a senhora Moran estamos embarcando nesse universo. O primeiro vlog já foi ao ar. Então, entra aí no canal, faz o café, se inscreve para acompanhar os vídeos que vão ao ar toda sexta-feira. Combinado, pessoal? Tudo pronto aqui. E, claro, a gente não pode deixar de mencionar a nossa parceira, a Simped Cockpit, que é quem está oferecendo esse vídeo. A Simped produz cockpits em alumínio, altamente resistentes, leves, de fácil montagem e totalmente personalizados. Acesse agora mesmo simped.com.br e peça já o seu cockpit personalizado. Fala com eles, que eles estão prontos para te atender e conhecer o seu projeto, o que você quer, como é que você gostaria que fosse o seu cockpit. Eles montam personalizado de acordo com a sua necessidade. Beleza, pessoal? Acesse lá simped.com.br e vá ser feliz. Dito isso, pessoal, vambora para o treino livre. Eu vou agora... Quer dizer, eu vou para o treino livre, vocês vão ficar com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. E aí Você só colocou o mais rápido? Just 30 segundos left in the session. 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 Nick DeVries e Luca Giotto. Aitken, Giovinazzi, Joe e Mick Schumacher. E agora é hora de ir pra pista. Pronto. Olha aí, que isso? Caraca, o Magnus já passou na ignorância. Vamos lá. 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 Minori que já já vai tocar o sino da igreja, então fiquem tranquilos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, completar a primeira volta. A gente, mais ou menos, já se equilibra na disputa. Já começa, queremos se aproximar aqui do Magnus, sem do correr. Vambora, completar a primeira volta, beleza, vambora. O que é isso, Leclercson? É, meus amigos, a situação está complicada, hein? Correio e Magnus estão indo embora, o Leclerc está vindo aqui para cima da gente com tudo. Segura! Está difícil, hein? O tipo da galera está insano, hein? Olha aí, pessoal, o Leclerc já está em cima, meu Deus do céu, está muito rápido, cara. Ficamos. O que é isso, cara? Como é que a gente fia quatro décimos na classificação e na corrida a gente não consegue acelerar, cara? Da onde essa galera está achando velocidade? Bora, vamos tentar pegar o vácuo para cima do Leclerc e usar a asa móvel aqui na reta do hangar, hein? É, acho que perdemos de vez. Tem que lutar para não perder mais, hein? Bora, vamos ver se a gente consegue se manter dentro de um segundo aqui para cima dele. Bora, vamos de novo. Bora, a gente não pode deixar ele escapar, hein? A gente consegue ficar, mas... Não consegue baixar. Em curva a gente vai bem, o problema é reto, hein? Nossa, melhor volta na prova. Tá vendo? É, perdemos o carro. Já estou ficando sem aderência. Agora a gente sai rápido, né? Aí, a gente está sem hora. A gente não consegue, cara. Uou! Ah, a situação está tensa, hein? Vou adiantar a minha parada em uma volta, hein? Bora, pessoal. Vamos adiantar a nossa parada. O Correia está em primeiro lugar. Beleza. Perder muita posição, mas vamos ver se o pneu amarelo a gente consegue... ...andar melhor, cara. Senão a gente vai perder muita posição, hein? Está todo o pelotão colado, hein? Olha só, começaram as paradas, hein? Vambora, vambora. Vamos ver, já tem gente saindo. Você está em P-21? É, olha, é Clareon Morris. Isso aí a gente realmente perdeu. Bora, aproveitar o pneu quente. Contra o deles que está saindo do box. Rapaz, a gente vai sofrer muito com essa galera aqui, hein? Sete câmeras já estão atirando. Mas ele fazendo a melhor volta da prova, a gente fez o melhor primeiro setor. Opa, bandeira amarela. Quem é que está lento? É aqui na frente, hein? Olha a ilha, Clare lento. Olha a ilha, Clare lento. Vambora, aberta o 7K. Vambora, vai acabar, hein? Ai, meu Deus. Acaba logo, cara. Mas que demora. Caraca, parece que ele fica esperando você ficar negativo para acabar. Pô, perdemos um maior espaço em relação ao Norinho, cara. Pô, e acho que dançamos, hein? Já estou achando melhor deixar o Verstappen passar. Vamos ver se ele tem folha para buscar. Vamos ver se ele consegue buscar o Norris, tentar o resultado melhor, porque eu estou sofrendo demais e... Só fazendo o paralelo. Não estou facilitando para o Verstappen, não, hein? Do tipo, vou deixar ele ficar na minha frente para ele pontuar melhor que eu e chegar no campeonato. Não é isso, é porque eu estou mal na corrida. Se eu estivesse bem, o problema era dele. Olha aí. O carro está mega desequilibrado. Vou tentar segurar a galera aqui para ele tentar garantir o resultado, porque, teoricamente... Ele vai assumir a quarta posição quando todo mundo parar. Olha, e estão parando, hein? A galera que não parou está indo para o Box. Ele vai ficar atrás de Correa, Magnus e Norris. Vamos ver se ele consegue buscar o Norris e salvar o Pod para a equipe. Olha a galera saindo do Box. Essa galera aí levou vantagem por causa do Safety Car. Por causa do Safety Car, olha aí. Olha aí. Olha o que o Virtual Safety Car causou. Olha aí. Aí não. Bora. Caraca. Bora. Agora a gente está andando uma rápida com o Verstappen. E aí? Não dá para entender, cara. Não dá para entender esse jogo. Quase que a gente vai embora duas vezes. E não é que estamos chegando no Norris, cara. Olha aí. 1.2, cara. Não dá para entender esse carro. Passou a render agora. No pneu macio, a gente estava sofrendo, cara. Vamos embora. Agora é buscar o Norris. Olha aí. Já pegando o DHS para cima do Norris. Bora. Vamos manter essa vantagem abaixo de um segundo para abrir lá na reta do hangar também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Oito décimos. Dá para a gente correr bastante. Olha o Vasco de passar no Verstappen. Se eu tivesse posto o Norris novamente na equipe, cara. Nem considerei ele, ó. Que vacilo. Olha aí. Meio segundo do Norris, hein. Pode ser agora. Olha aí. Que isso, cara. Não estou acreditando nesse carro. Recuperamos a terceira posição. E ó, o Magnuson não está longe não, hein. Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue buscar o Magnuson, hein. Olha aí. Volta mais rápido. A 24x6, hein. Vamos chegando no Magnuson, hein. Agora eu quero buscar essa posição, hein. Vamos lá. Bora. O correr parece meio inalcançável. Voltam seis voltas. A gente está lutando para buscar o Magnuson. Já seria uma grande vitória. Agora fica claro que o nosso carro aqui não rendeu de pneu macio, mas com o médio é outro carro, hein. Impressionante. De novo, volta mais rápido da 24x5, hein. Está difícil aqui, mas a gente está, a cada volta, tirando um décimo, hein. A gente precisa chegar no DRS. Falta pouco, falta pouco. É, pessoal, acho que a minha pilha acabou, cara. O Magnuson já está abrindo de novo. Acho que parar antes também, a gente está com o pneu um pouquinho mais gasto. Pouca coisa, mas talvez esteja fazendo diferença. Faltou pouco, faltou pouco, a gente chegou a botar um... Eu cheguei em um determinado ponto a ficar nove décimos dele, mas não no ponto de abertura de asa, de detecção para abertura de asa. Mas, e aí, não consegui repetir isso e... Talvez se a gente tivesse conseguido pegar uma asa dele em alguma reta, talvez a gente estaria mais próximo e poderia, enfim... Mas estou feliz com a corrida, cara, estou feliz. Porque ela estava caminhando para ser um desastre e a gente conseguiu manter a cabeça no lugar e recuperar para salvar um pódio, hein. Bora para abrir a última volta. Bora, abrir a última volta. Dá aquele save maroto. Olha aí! Aí não, Dan, aí não. Acho que não vou nem arriscar nessa última volta. Deixa eles fugirem. Deixa eu garantir de levar esse carro até o final. Se tivesse mais algumas fotos, se fosse até a trigésima volta, o Norinho ia buscar a gente. Então, como é que ele está buscando? Como é que ele está vindo, cara? Que corrida, cara. Corrida onde a gente não anda bem na pista é duplamente mais desgastante, cara. A gente vai sofrer também ali na Hungria. Já estou até vendo. Ah, o Corrêa tirou a volta. Ah, para, gente. Tiraram a minha volta. Ah, meu Deus. Que corrida. Olha aí o pódio. Corrêa vence. Magnussen em segundo. E a gente na terceira posição, hein. Caraca, antes do pit stop eu pensei que nem nos pontos a gente chegaria, hein. Ah, vambora ver os resultados. Bom, pessoal, está aí os resultados. O Corrêa confirma a vitória. Magnussen em segundo com a volta mais rápida. A gente ficou em terceiro. Norinho em quarto. Gazerio quinto. O Verstappen apenas em sexto. Fraco. Começou mal, mas enfim. Vamos esperar para ver se ele dá uma engrenada. O Sete Câmara na sétima posição. O Ocon oitavo. Sainz o nono. Albon em décimo. E o Russell fora da zona de pontos. Mas agora também ele não é mais problema nosso. Leclerc foi o único a abandonar a corrida. Na classificação a gente segue na liderança com o centramenta a sete pontos. Porém o Corrêa dá uma diminuída para 81 pontos. Magnussen fica em terceiro. Está 83 atrás. O Stroll fica em quarto. O Russell mantém a quinta posição. Mas o Gasly já vai chegando nele junto com o Sete Câmara. E o Verstappen agora ganha a posição no Bottas e assume a décima primeira posição. Vamos ver se o Verstappen consegue brigar logo aí para chegar na posição do Stroll. E aí depois vamos ver se ele tem fôlego para buscar Magnussen e Corrêa. Campeonato de construtores. A gente chega a 97 pontos de vantagem para a Mercedes. A Renault fica com 179. 10 pontos atrás da Mercedes. E a Racing Point fica com 164. Já vai ficando um pouquinho mais afastada da galera. A gente vai ficar com 164. Bom pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se curtiu já sabe, deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima etapa Grande Prêmio da Hungria. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma